Mano, eu fui trollado pelos baús mágicos E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje vamos abrir aí dois baús mágicos e um épico, rapaziada Então vamos ver aí o que acontece Ah, tem os baús grátis ali, mas eu nem compro, né rapaziada Vamos ver o que acontece aí O que vai acontecer, se eu vou ganhar uma carta boa, se eu não vou ganhar carta boa Eu quero comprar dois baús épicos É isso aí, eu tava com 1.600 gemas ali Não sei onde gastar Vamos gastar em... Baú mágico, rapaziada Vamos lá, vamos pra cima, vamos ver o que vai dar essa zoeira E vamos ver se vai vir alguma carta bacana aí Que vale a pena, valha esses 1.600 É, em gema que eu vou comprar, rapaziada Então vamos lá, vamos abrir aqui um baú grátis Vamos lá, baú grátis 8.600 de ouro, mais duas gemas Mais um pago Mais 10 cavaleiros É isso aí, vamos lá Vamos abrir agora um baú épico, rapaziada Vamos no baú épico, mano Vamos lá, baú épico Uma carta do esqueleto Exército do esqueleto, mano Já dá pra ir pro nível 4, mano Vamos lá, mais uma 4 lançadores E ir pro nível 4 também Começando a ficar um pouco melhor, né Vamos lá, última carta Ex-besta Ex-besta aí Mais 5 cartas, mano Não sei se eu gostei ou não Bom, vamos lá Vamos abrir aqui Os dois baús Mágicos, rapaziada Então já coloquem aqui embaixo O que vocês acham que vai sair aí nesse baú mágico Antes de saber, rapaziada Não vale roubar, hein, mano Então vamos lá Vamos abrir esse baú mágico Vamos ver o que acontece aí Partiu, rapaziada Foi Vamos lá Uma mágico 800 De gemas E vamos com tudo 7,9,5 de ouro Mais 9 bárbaros Legal, bacana Vamos lá 3 mosqueteiras ali 3 cartas As 3 piranhas Mais 3 golems de gelo Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo 28 goblins, mano Meu Deus do céu 3 cartas ainda Temos 51 Arqueiras Mais duas cartas Temos 17 Coletor de elixir Esse eu uso bastante mesmo Após o Essa Esse aumento de elixir aí Pra poder utilizar ele, rapaziada Última carta Bruxa Uma pena Carta bruxa Muito top Faltam 3 ali Pra apontar Nível 5, rapaziada Bacana É isso aí Temos mais um baú mágico Pra abrir Vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Vamos lá Foi Abrimos 800 7, 9, 3 de ouro Mais 7 cartas Vamos lá 7 cartinhas 6 teslas Mais 2 cabanas de goblins Vamos lá Vamos lá Gole de gelo Mais 3 cartas Temos também 8 fornalhas Mas é boa Mais 10 lápides Muita gente tá utilizando A penúltima carta 81 goblins Mano Jesus E a última carta Lançador Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Falem comigo Esse é um Baú mágico Troll demais Rapaziada Eu peguei vários lançadores Nessa Nessa possibilidade De baús que eu abri Dois baús mágicos E mais o baú épico Que eu também tinha E deu isso aí Rapaziada Acho que eu fui trollado Manos Eu não aguento mais Ser trollado Rapaziada Eu ganho carta lendária Pra todo mundo Pra todos os inscritos Ganho até as cartas Que eles pedem Cara E pra mim Pra mim ainda é isso Rapaziada Olha lá Tô ainda com a minha Carta do lenhador Que não chega na minha conta E agora vamos fazer Uma batalha de leve aqui Pra ver o que vai rolar Rapaziada Será que eu vou continuar Tendo uma má sorte Como eu tive nos baús Onde eu fui trollado Ou será que a gente vai conseguir aí Conseguir mais alguns troféus Aí pra nossa coleção Vamos lá Vamos batalhar aqui Puxei a batalha Vamos pra cima E é isso aí Seja o que Deus quiser Já comecei bem Naquela trollada básica Peguei o maluco nível 11 já Que beleza Delícia Delícia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá O maluco veio com a princesinha Vamos colocar nosso mineirinho lá Aê Vamos matar aquela princesa Não deu pra dar dano Não deu pra dar dano Porque o mega server dele Chegou ali Vamos lá Vamos pra cima Vamos lá Vamos lá Então vamos tentar ganhar alguma coisa Uma vantagem Com o nosso combo Vamos lá O lava maluco subindo E ainda tem o meu mineiro O meu mega servo E os meus servinhos Por trás Rapaziada Então vamos ver O que eu consigo ali Vou soltar ali Vou soltar o servinho aqui O mineiro lá em cima E vou dar uma torrada E vou dar uma torrada aqui Com a bola de troco A gente consegue dar um dano gigante Ah, vamos dano dos dois lados Agora eu vou defender aqui O barbo Ah, acho que o recorreu Deu mais trabalho Conseguimos derrubar a primeira torre dele Vamos tentar agora se defender E contra-atacar O que só que possível Vamos lá Só tem meu Meu lava round ali do outro lado Vou soltar meu servinho aqui Meu, velha servo no imperial Vou soltar meu venha atrás Vou defendendo a minha Vão defendendo a minha Vão vai, vão vai, vão Vamos, vai, vai Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vamos Oh, vai Vamos, vai Vamos lá! Achei ele com o seu poder, mas a gente vai fazer o que? Se tu foi uma ali, certeza? Tem que mais raiz do dovo que estamos, né? Não vai dar o tempo. E aí, gente não se torna, ó. Certeza. Vamos tentar chegar junto ali, ó. Vamos mostrar a bola da cramba, viu? Boa! Vamos lá! Uma bola de fogo pra destruir. Agora é pra finalizar. Vem cá, vim cá! Pelo menos essa daqui a gente vai bem, mano Pelo menos na batalha A gente consegue se dar bem, rapaziada Porque no baú a gente Deu muito ruim, rapaziada Então foi isso daí, ganhamos mais 22 troféus E conseguimos ali mais um baú De ouro e 20 Moedinhas, moleque, é isso aí Conseguimos ter uma vitória Pra amenizar a dor Dos baús trolls Que eu comprei, é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo Pra aparecer no momento salve aqui do lado E é isso aí, mano, se você não é inscrito no canal Essa é a hora, se inscreva Agora mesmo pra não perder mais nada É nóis, fui!